Vamos continuar falando de verão, Bragantino? Pois é, mais um final de semana, né, se aproxima e a gente tá aqui ao lado do secretário de Cultura do município, Vinícius Oliveira, porque quarta-feira já iniciou a noite de artesanato, a gente pode dizer assim, na orla aqui do município e essa sequência segue até o domingo. Mas na quinta, logo mais, a gente vai ter também programação no palco de eventos da orla. Explica pra gente. Isso, a nossa programação de verão, ela geralmente se inicia na quarta-feira, as quartas-feiras com a feira de artesanato, que a gente batizou de Ajuru Arte, é a feira que já tem, já tá ocorrendo já na segunda semana de ocorrência da feira. Na quinta-feira nós já faremos também o aulão, né, o aulão de aeróbica, ginástica, dança, ritmos, enfim, juntamente com os professores de educação física. Essa é uma parceria da Secretaria de Cultura e Desportos com a Secretaria de Saúde, onde a gente reúne aí as pessoas da Academia da Saúde, os projetos de saúde também. Na quinta-feira, na sexta, já inicia a programação cultural com música, né, na Estação Cultural, com artistas locais. A gente vem trabalhando às sextas e sábados com artistas locais na orla do Caeté. Então, essa é a programação dessa semana. A gente ainda focando na nova orla, né, tendo em vista o grande público que a orla vem trazendo, né, uma grande, essa grande procura do público bragantino e dos turistas também, né, e a partir da próxima semana já teremos a programação na Praia de Ajuruteu também. Então, a partir da próxima semana nós já teremos tanto as programações da orla quanto as programações em Ajuruteu, finalizando aí com o concurso Miss e Mister Ajuruteu. Nesse ano, 40 anos do concurso Miss Ajuruteu, finalizando no dia 30. Então, nessa semana teremos essa programação especial na orla, né, com muita música boa, música popular paraense, né, para que a gente possa curtir em família aí as margens do Rio Caeté. Você falou que na quinta-feira, né, vai ter essa programação em parceria com a Secretaria de Saúde, onde a proposta realmente é botar o pessoal para mexer o corpo, colocar em movimento, fazer essas aulas. A gente tem o kit orla, né, o cooler, a cadeira de praia. E na quinta a gente pode dizer que tem o kit da aula, que é o leg e o tênis no pé, né? Com certeza. Então, todo mundo de tênis no pé, do leg também, para estar lá se exercitando junto com o professor Wagner, que é o coordenador da Academia de Saúde, professora Júlia. E a gente fez pensando em trazer alguns convidados. Então, nessa semana nós teremos o professor Július, que é professor de dança, professor renomado de dança em Bragança, para estar fazendo também essa parceria. Então, a cada quinta-feira a gente vai fazendo esses convites aí. E, claro, convidando também a todo mundo a levar o seu kit, seu tênis no pé, para estar fazendo esse, se exercitando. Nada melhor do que se exercitar na beira do rio, com ar puro, né? Então, é mais um espaço onde Bragança realmente oferece, onde a gente pode oferecer à população. A gente já percebe muitas pessoas fazendo, praticando o seu exercício, a caminhada, né? Estão praticando também o ciclismo lá na orla. Então, a gente já convida também para vir para esse aulão de dança, de ritmos, de muita aeróbica aí para toda a população bragantina. Então, o convite está feito, né? Logo mais, a partir do início da noite, na orla do rio Caeté, como o secretário falou, com uma paisagem belíssima, você se exercita, e aí já está fazendo bem para a sua saúde. O convite está feito.